Como é que estamos, família? Temos mais um vídeo no canal, mais um vídeo de transferências. Hoje vamos falar do interesse do Manchester United em João Neves, craque do Benfica. Os Red Devils também estão interessados em um jogador do Sporting, o Julman, e ofereceram outro jogador em troca. Renato Sánchez quer regressar a Portugal e o Benfica é uma possibilidade. Vamos ter rumores e transferências confirmadas no vídeo de hoje. Mais precisamente, 6 rumores e 4 transferências confirmadas. Vocês já sabem o que têm a fazer, deixem o vosso like, ok? Deixem o vosso feedback. Temos batido sempre a meta de mil likes, portanto vamos tentar bater aqui a meta neste vídeo. Subscrevam o canal e ativem as explicações para não perder nenhum conteúdo. Assim serão avisados quando sair vídeo novo e também vão estar a par de tudo o que se passa aí no mercado de transferências. Comentem a vossa opinião, ok? Relativamente ao vídeo e também relativamente às transferências que eu mostrei neste vídeo. E é isso, família. Vamos então dar início. Já sabem como é que é. Naquela tranquilidade, siga, siga. Eric Dyer é confirmado como reforço do Bayern de Munique. O defesa central de 29 anos saiu do Tottenham por 5 milhões de euros. Foi a proposta aceita pelo clube inglês. Ele que não estava a ser muito utilizado esta temporada perdeu o espaço no clube londrino. Para vocês, sem uma missão, foram somente 4 jogos esta temporada. E o Minjankin, defesa central do Bayern de Munique, vai estar fora durante algum tempo devido à sua convocação para a taça asiática. Que vai representar a seleção da Coreia do Sul. Então a equipa alemã precisava de contratar um substituto. E optaram então pela contratação de Eric Dyer. Um jogador que tem de passagem no Sporting, curiosamente, foi contratado por 5 milhões de euros. E agora é vendido por 5 milhões. Chegou-se até mesmo a falar da possibilidade de ele regressar ao Valade. No entanto, ele optou por rumar a Munique. E vai em busca de títulos, já que no Tottenham não conseguiu ganhar nenhum. A equipa do Tottenham perdeu o Eric Dyer. E já encontrou o substituto Dragos in Air Force, proveniente da Génova. Contratado por 25 milhões de euros, mais 5 milhões em variáveis. É um jogador de qualidade. Falava-se da possibilidade dele rumar ao Bayern. Teve muito perto de acontecer. No entanto, ele admitiu que já tinha dado a sua palavra ao Tottenham. E então optou por recusar o Bayern de Munique e rumar então ao Tottenham. O empresário até mesmo chegou a falar sobre o assunto. A dizer que não sabe como é que recusou o Bayern de Munique. Mas lá está, ele tinha dado a sua palavra e decidiu cumprir. Assinou o contrato até 2029. E onde fez a central jovem ainda 21 anos. Eu, na minha sincera opinião, acho que ele teve a melhor decisão. É mais provável que seja titular. No Bayern de Munique não era tão provável assim. Eles que recentemente contrataram o Timo Werner, agora garantem o seu segundo reforço neste mercado de inverno. Dragos in. Defesa central de muita qualidade. Manchester United fez uma proposta por Julman, médio defensivo do Sporting, de 24 anos, titular esta temporada. Está a ter um grande contributo para a equipa leonina. É um jogador importante. Um jogador que tem-se afirmado. É a sua primeira temporada e já se afirmou como titular. Tem uma clausa de rescisão de 80 milhões de euros. E o Federico Varandas recebeu então a proposta. E a proposta era uma troca direta com o Pelhistri. Avançado de 22 anos, internacional uruguaio. E a lesta temporada realizou 14 jogos oficiais pelo clube inglês. No qual somou uma assistência e ainda não marcou nenhum golo. E já fez 18 jogos pela equipa principal do Uruguai. São jogadores diferentes, posições diferentes. Mas o Julman é um jogador que já se afirmou na equipa do Sporting, no Pelhistri. Mal tem jogado pela equipa do United. Não tem golos também. Portanto, uma troca direta acho que realmente não faria muito sentido. Nem para mais. São só dois anos de diferença. Federico Varandas obviamente recusou esta proposta. E acho que faz todo sentido. Red Devils terão que melhorar, ok? E oferecer ao jogador mais alguns milhões. Caso queiram ter realmente o Julman neste mercado de inverno. João Neves continua a ser um jogador bastante cobiçado. E os Red Devils continuam atrás do jogador. Anteriormente eu já falei do interesse. Derek Tenerak no jogador em renovar o seu plantel. Ainda para mais, o clube inglês foi adquirido pelo multimilionário Gene Ratcliffe. Que prometeu investir muitos milhões em reforços. E lá está João Neves, é uma possibilidade. No entanto, Rui Costa, presidente da equipa encarnada, já admitiu que só vai vender o jogador pela cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Com o desempenho que eles têm mostrado, sinceramente eu acho que o jogador vale esses 100 milhões, ok? Porque tem somente 19 anos e é muito craque. João Neves já é uma realidade, já não é um futuro, já não é uma promessa. É uma realidade, ele tem demonstrado isso nesta temporada. Se ele não for vendido neste mercado de inverno, será vendido no mercado de verão. Acho que não vai aguentar-se muito mais tempo. Porque vai aparecer um grande clube do futebol europeu a pagar os 100 milhões pelo João Neves, ok? É só continuar com estas exibições, só continuar com este rendimento que algum clube vai aparecer para investir todo esse dinheiro nele. Para este mercado de inverno, acho que complicada esta transferência acontecer. Não me acredito que vão pagar já 100 milhões de euros, mas no mercado de verão a probabilidade vai ser bem maior. Manchester City quer contratar destaque do Bayern de Munique no verão por apenas 30 milhões de euros. O jogador que tem o seu contrato a terminar em 2025, portanto o clube, vai tentar oferecer somente 30 milhões de euros para a aquisição do jogador. O que é misto de jogador de 28 anos, capitão. É uma peça fundamental no Bayern de Munique, no entanto, ainda não se fala numa renovação. E lá está, caso ele não renove o contrato, depois poderá sair a custo zero. Será mais benéfico para o Bayern de Munique vendê-lo por 30 milhões de euros? Assim, pelo menos, consegue algum dinheiro com a venda do jogador. Imaginem só um meio-campo formado por Kimmich, Rodri e Kevin De Bruyne. Iria ser dos melhores meio-campos do mundo, se não o melhor. Leandro Barreiro vai ser reforço da equipa do Benfica a custo zero. Exatamente, vai passar a representar a equipa encarnada no próximo verão. Para já vai continuar no clube. Assinou um pré-acordo e irá se transferir, então, a custo zero. Um jogador que tem um valor do mercado de 14 milhões de euros. Ou seja, um grande negócio da equipa do Benfica. O jogador joga no meio-campo, ok? É um box-to-box, defende muito, ataca muito. É internacional luxemburguês. No jogo entre Portugal e Luxemburgo já deu para ver a qualidade deste jogador. Fazia diferença naquela equipa. E o Benfica, que há algum tempo já andava a observar este jogador, optou então por contratá-lo. E lá está a custo zero, que excelente negócio. Ele está na equipa principal do Mainz desde 2018. E no emblema germânico fez 9 golos e 11 assistências em 134 jogos. É um jogador que tem jogado muito tempo da 10 Liga e é um reforço de peso para a próxima temporada. E será que vai ser o substituto do João Neves caso ele saia? Eu acho que sim, ok? Eu acho que encontraram o substituto ideal. E lembrando também que é um jogador jovem, né? De somente 24 anos. Também poderá evoluir bastante. O West Ham está a poderá contratar o avançado Marcos Edwards do Sporting já neste mercado. O jogador de 25 anos, extremo direito, que está a fazer uma boa temporada, ok? Tem alguns momentos de genialidade e obviamente desperta vários clubes do futebol europeu. E o West Ham então está muito interessado no jogador. O Kudos, atual titular do West Ham, vai estar fora durante algum tempo porque foi convocado para o Campeonato Africano das Nações. Vai representar a seleção da Gana. Então eles estão em busca de um jogador para a posição. Para além de Marcos Edwards, também estão interessados em Jack Clark do Sunderland e também o Bergwitz do Ajax, ok? São esses três jogadores que eles estão interessados. E o Marcos Edwards tem um valor do mercado de 28 milhões de euros. Portanto, terão que fazer uma boa oferta para convencer o Sporting a vendê-lo. João Palhinha, internacional português, está bem referenciado pelo Barcelona. A equipa que quer contratar um médio defensivo porque seu atual titular, Oriel Romeu, não tem apresentado um melhor desempenho. E o João Palhinha é o jogador ideal para cumprir essa função de trinco. Um jogador de muita qualidade. Está a fazer uma grande temporada ao serviço do Fulham. Ele que esteve muito próximo, no mercado de verão, de Romar ao bairro de Munique. No entanto, a transferência não ocorreu. E agora poderá reforçar o Barcelona. A equipa inglesa admitiu que só irá vender o jogador numa verba a rondar os 60 milhões de euros, que é o seu valor de mercado. O médio defensivo que, apesar de ter 28 anos, tem um valor de mercado muito alto, 60 milhões de euros. Muito pelo facto de jogar na Premier League, por ser titularíssimo e por estar em grande forma. O Bayern de Munique ainda está atento no jogador. Acredito que vai haver uma disputa entre o Barcelona e o Bayern de Munique para a sua contratação já neste mercado de inverno. Renato Sancho está disponível para regressar a Portugal. A Roma que não quer manter o jogador. Ele tem estado muitas vezes lesionado, não tem jogado muito. O PSG também não quer mantê-lo, quer emprestá-lo novamente e poderá arrumar ao Benfica. O seu valor de mercado é de cerca de 10 milhões de euros. Imaginem só 10 milhões. O valor de mercado deste jogador desceu imenso. Ele ainda tem 26 anos, mas lá está. São muitas lesões que tem tido nas últimas temporadas. De facto, tem sido uma desilusão, porque a qualidade tem que sobra. Mas não está a conseguir ter regularidade. E isso, obviamente, está a prejudicar bastante a sua carreira. Para além do Benfica, fala-se também do Beziktas, do Paok e do Olympiacs, ok? Para contratarem o jogador. E há pouco tempo foi campeão francês pelo Lille. Depois rumou ao PSG. E pá, já. E agora, pautado regresso ao Benfica. Poderá ser bom para a sua carreira, para alavancar. Mas será que o Benfica quer mesmo investir no jogador? Será que o Benfica quer mesmo ter o regresso de Renato Sanches? Chegou-se a falar numa altura que esteve próximo disso a acontecer. Vocês, benfiquistas, gostavam do regresso de Renato Sanches na equipa encarnada? Comentem aí. Sanches está de volta ao Borussia Dortmund. O Manchester United emprestou o Internacional Inglês aos Alemães até o final da temporada. Ele agora vai vestir a camisola número 10 da equipa do Dortmund. Um grande regresso é que teve uma discussão com o treinador Erich Ten Hag, que fez com que ele fosse afastado do plantel. Ele precisava de um clube novo e foi então emprestado ao Dortmund. Pelo clube inglês, ele marcou 12 golos e fez 7 assistências em 82 partidas. Foi contratado por 85 milhões de euros. Uma desilusão completa que tem sido. Mas vamos ver se vai voltar agora ao seu melhor futebol ao serviço do Dortmund. Jogou entre 2017 a 2021. O ano jogou bastante bem. Portanto, vamos ver se ele agora volta ao seu melhor futebol. regressando ao Dortmund. Foi então este o vídeo. Rumores e transferências confirmadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixe o vosso like. Deixe o vosso feedback. É muito importante. Comentem a vossa opinião do que é que acharam relativamente ao vídeo e às transferências. Subscrevam o canal e ativem as educações para serem avisados quando sair de vídeo novo. E é isso, família. Vemos-nos então no próximo vídeo. Tamo junto. E é isso. Deixar de quemar-me o chaleco. E é isso. A Mandela. A Mandela. A Mandela. A Mandela. A Mandela.